Galera, eu desliguei de novo, como eu sou burro Chegou, Eduardo, desliga e vai descer Eu tô no vlog Interessa, Eduardo Me interessa, esse é o vídeo pro meu canal Por que eu tenho que desligar? Puta, que páreo Foi mal pelos palavrão, galera Eu acho que eu vou conseguir cortar Galera, quando eu chegar na festa Eu voto com vocês, beleza? Fui, não troca de vídeo Eu já tô Quando eu chegar na festa Eu voto com vocês Até depois de uma hora Dá pra passar ali Olha só Eu saí do carro E aí, pupicha Peraí, eu tô fazendo live Vamos virar noite hoje, pupila Olha como é que eu tô Meus amigos aqui Meus amigos aqui, ó Gustavo, manda salve aí pra galera Falou Não manda salve É, os guris Quem é? Jesus Christ, que frio Tá que pariu Tá frio Vamos, nós estamos no vlog, tá frio aqui, galera É, os guris É, os guris É, os guris Ó, ó E vocês vão lá pra cima Galera, eu já volto com vocês Peraí Pode ir Deixa eu me ver Galera, eu voltei Voltei Depois de cinco anos eu voltei Ó, galera A cara, ó A gente vai baixar E aí, a gente Pé, pé Eu tô dizendo Eu, eu, eu tô dizendo Vamos, a gente vai ficar gravadíssimo Papo, papo, papo Papo Eu vou ficar até um fim de tarde Galera, que frio Se vocês estivessem aqui Vocês passarem o frio A sombra dá pra mim É da, da, da A sombra Vai cair a sombra Eu dito pro Dudu Que a gente vai ficar Que a gente vai ficar Brincando no salão Pá, no pátio Tem um pátio lá Pega O Dudu, tem um pátio Pra gente não ficar Correndo no salão Tem um pátio Galera Aproveitando Deixa like Deixa like Deixa o Oi E se inscreve no canal Deixa lá, galera Fala galera Não, mentira Eu não tô começando o vídeo Eu já tô no meio do Credo Três minutos Credo Muito pouco Amanhã acho que ela é velha nova ainda Não, não é aquele A gente tem mesmo idade É, não é o que é Não é o que é velha Olha o papo Olha o papo Dizendo Eu dito que ela é bonita Aí qui teams tan Insert Olha as boas Eu tô weaving Des tusé Que eu à pátio Você vai vom functions Estar escrito Estarijo Tipo Tipo Pronto Pra muitos Eu dito Você acha того Depois É Como Talvez Tipo 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 Nós donations Desus Arturia Tu vois Eu já vi Ah, é verdade Eu já vi Não trola Chegando com a segurizada Galera Não sei se os dois Vem aqui Olha onde vocês vão dormir Vocês vão dormir aqui? Olha que eu tenho ali minha bota Vocês vão dormir aqui hoje, né, com o Pichá? Sim Vamos ficar aqui Bora ficar aqui gritando É os guricos É os guricos, Pichá Galera Vamos sair pra noite hoje, se só alguém Vamos assaltar os palhação Vamos assaltar os que é Pra buco nosso inimigo Eu vou cortar essa parte, galera Não, não vai nada Vou assim Eu sou o dono do canal Olha o nosso dedo dormindo Olha o que eu tô Olha o que eu tô Não, vai derrubar o teu cabelo Não, bota a mim que vai manchar Esse lagarto no seu cabelo Tu não passou gel, né? Eu também passei gel Eu não passei gel É crêna É crêna Galera, agora vamos descer Ô, Gustavo, deixa ligado O bagulho pra ela O do hamster 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 Tá, vai deixar dar de cansado Tá, vamos pro pátio, vamos pro pátio Pedro, amanhã eu tenho que sair cedo Olha a bicicleta que eu comprei Ah, cedo e não é Cedo É às nove horas Eu vou socar ela no chão Amanhã Eu vou tirar aqui Vou tirar essa bola E vou deixar ela socada Tá vendo essa parte que eu vou botar o guidom Tá vendo essa parte? Vai ficar aqui socada Eu soquei hoje em dia Ela tava socada Eu levantei Faz bicicleta Olha, bota Bora bater uma bolinha Não pode sujar os tênis E eu tô pro meu tênis O que? Meu tênis Meu tênis vai sujar meus tênis também Não posso nem jogar o bloco Essa aí tu pode E essa aí ali Então bora jogar Galera Eu vou jogar um futebolzinho aqui Eu vou deixar aqui gravando Eu vou fazer Antes eu vou fazer uma flexão, tá? Eita, porra Cuidado pra não chutar na câmera Cuidado pra não chutar na câmera não Eu vou cortar essa parte da galera Pra você não se assustar Não, não vou cortar não Tá, vai pra lá Olha esse chute que eu vou fazer, galera Eu vou cortar essa parte também, galera Pera, eu vou cortar tudo que eles falaram de palavrão, tá? Pra não pegar direitos autorais Eu tô gravando Se vocês falarem palavrão Eu vou pegar direitos autorais Aqui do YouTube E aí galera Tá, bora jogar o futebol logo Eles tão fazendo o passinho dos malucos Desse da lição sem foguinho, ó É assim que eles fazem Eu vou cortar essa parte porque ele dança muito mal Ah, olha quem falando Tá, bola pro gol Olha, chuta com a bola Olha, chuta com a bola Olha, galera Vem com a bola muito, muito mais Deixa eu te pagar Deixa eu te pagar Olha, eu vou chutar na cavadinha, ó Vou proteger a câmera aqui Corre 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 Vocês acham que eu não vi Rebote Rebote Quase boteu na câmera Ah, cai Rebote Que rebote, o que? Galera Ah Se o futebol tá um roubo Não Não tem rebote O laço Olé Vai, vai pegar a bola Que é o teu pé Não chuta Para, Leonardo Viu? Para, Leonardo Não Eu disse que não dá certo Jorraba Olha, olha Tá fazendo a minha bola É, correu Olha, eu vou ganhar Olha como é que você saca Bola Olha Olha o noob Olha como é que você saca Olha 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 aqui Cuidado 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 Olha Que del아�아� Someone E lleno Cuidado 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 O Southp kinda Cuidado 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 Lunado Cuidado Cidado Cuidado Não. O bebê está onde? Não. Galera, deixa o marinho. Não sei onde. O que é que está? O tecido desgrava. Putz! Galera! Vocês estão me ouvindo, galera? Eu acho que estão, né? Tem. Olha o vrog, galera. Olha o vrog de palavrão. O vrog de palavrão. Eu vou cortar essas partes, galera. Esse vlog está muito curto. Tem que ser tipo de uma, amor e mesmo. Meu pai, deixa eu dormir aqui. Olha o vrog... Hã? He-hee. Ai, meu Deus do céu. Você não pode... He-hee. He-he. Tchau, gente! Tchau. Veja, gente. Tchau, gente. Veja. A母. Me faça. Pra muitas, pra uma Zoom Vou dar um zoom Olha, pra muitas pessoas Quebra a fome, cara Eu vou finalizar esse vídeo Dormindo, mas eu Não vou finalizar esse vídeo Eduardo, eu já falei que eu vou te Brincar com os viliparados Esse vlog Tá muito bom Olha esse abuso Tem que ir Fogui Quê? Olha aí Fogui Olha o logico Olha o logico Eu vou logo buscar Fogui Fogui Fogui